Música Oi gente, está no programa Tudo Mais. Que alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês, apresentando esse programa que eu amo, com essa gente linda, abençoada. E o programa de hoje está maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu estou com o meu amigo, abençoado, ungido, que eu amo, Geraldo Guimarães. Eu sou tudo isso? Você é tudo isso? Você gostou da minha apresentação? Que alegria. Bom dia. Um beijo, bom dia. Eu te tirei da cama hoje, né, meu amigo? O sol nem nasceu ainda. Nem nasceu, já estamos aqui. Nem acordou, a gente já está aqui. Mas isso é tudo de bom e tem muito mais para acontecer. E não é uma delícia? Maravilhoso. Sair da cama, tomar aquele banho gostoso, se arrumar e vir gravar na praia. Eu pensei em colocar uma música de fundo, escolher uma música para colocar de fundo. Mas aí Deus trouxe essa música, esse fundo musical maravilhoso. Olha que delícia. É o barulho das águas, essa brisa suave. Você gosta do mar? Maravilhoso. Você é carioca? Maravilhoso. Eu sou baiano, mas... Ah, você é baiano? Mas teu espírito é carioca? Eu tenho um coração carioca. Ah, carioca. Minha esposa é carioca, tenho filhos cariocas. O coração termina se tornando carioca, né? Mas é assim, o litoral baiano é maravilhoso. A gente acostumou a crescer com esse barulho das águas, do mar. Você acredita que eu nunca fui na Bahia? Tá perdendo demais. Tô perdendo, não tô? Se você conhece o Brasil, o Brasil começou na Bahia, você tem que conhecer desde o começo. Eu preciso ir na Bahia, conhecer aquelas praias maravilhosas. Você é de onde na Bahia? Eu sou daquela região de Ilhéus, Porto Seguro, no sul da Bahia. É uma região de muita praia, de muito caranguejo, de muito peixe, de muito camarão. Ai, que delícia. Então você cresceu na praia mesmo. Mais ou menos, entre a praia e o rio. Mas assim, é tão bom mergulhar no rio, quanto é bom mergulhar no mar. E hoje a gente tá aqui de frente pro mar. Eu me sinto na Bahia, mas na Bahia de Guanabara, que é o Rio de Janeiro. Que delícia. Você mudou pro rio faz quantos anos? Faz tempo. Vim pro rio em 1996. Vivi, tô com 37 anos, vivi 18 anos da minha vida em Salvador. E agora tô a 19 no rio. No rio. Então acho que eu tô quase que virando mais carioca do que baiano. Do que baiano. Tá uma mistura, tá uma mistura arretada. Mistura apimentada. Alguns amigos aqui do Rio de Janeiro, que são empregadores. Aí, Paulo. Peraí, fica pra mim, Paulo. E aí, Paulo, beleza? Gente, Paulo é nosso diretor. O cara passa aqui na praia. E aí, Paulo. Isso é assim mesmo. Gostei, gostei. Eu corro aqui. É espontâneo, cara, né? Passa e aí, Paulo, beleza? Daqui a pouco a gente vai dar uma corrida também aqui. Vamos fazer um trote aqui, eu e a Nayane. Pra gente mostrar ao diretor que a gente também tem só. A gente vai fingir que vai correr um pouquinho, né, amigo? É, é. Mas, ó, alguns amigos daqui do Rio de Janeiro, que andam pela Europa, eu ia no ano passado, por causa da gravação do CD Novo, tive que mudar a data. A gente vai agora, no ano de 2015. Mas, no final do ano passado, a gente ia, porque em Madrid, em Portugal e na Inglaterra, muitas igrejas estavam cantando Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça, o filme da promessa. Isso rolou nos Estados Unidos, Canadá, Nova York, lá na Flórida, nos amigos que a gente estava falando aqui, em Boston, o pessoal cantando Maravilhosa Graça. Eu fico feliz demais, né? Recebi um vídeo da turma cantando no Peru, Maravilhosa Graça, cantando as músicas do CD Novo. Então, assim, esse período que a gente teve junto, em 2012, foi bem no iniciozinho do programa, né? Foi, foi um dos primeiros programas. Eu estava soprando essa música Maravilhosa Graça, não somente nos quatro cantos do Brasil, mas também fora do Brasil. E hoje, assim, eu agradeço demais a Deus pela oportunidade de levar essa mensagem, que fala sobre a graça de Deus, sobre a decisão de Deus amar o homem e restaurar o homem. E a gente cantou isso, essa música Maravilhosa Graça, que me fez conhecer você. É verdade. Que me trouxe para o inicio do programa e que está me trazendo de volta com novidades, mas eu devo tudo isso a esse start chamado Maravilhosa Graça, que foi um tempo maravilhoso. Foi minha entrada na MK. Verdade. É, foi minha entrada. A dona Iveliza, quando ouviu o CD e ouviu essa música especificamente, ela falou assim, menino, eu quero... menino, né? Menino, eu quero... Uma das poucas pessoas que ainda me chamam de menino. Mas, menino, eu quero botar essa música para tocar no Brasil inteiro. E assim aconteceu. E assim foi. E é que a gente continua caminhando, tá, gente? A gente está caminhando aqui porque a nossa vida é assim. Começou lá em 2012, Maravilhosa Graça, mas a gente não parou. E vamos continuar caminhando. E é legal ver que você, lá atrás, continua hoje fazendo esse sucesso, sendo reconhecido. Um CD abençoado, que tem abençoado tantas vidas. Esse CD novo saiu agora. Que ele não trouxe para mim, gente. Eu estou muito triste que ele não trouxe para mim. Pensa num cara vacilão. Mas a gente entende, porque ele falou para mim, Naná, eu estou sempre com o CD dentro do carro. Aí passa um amigo no trânsito. Pô, Geraldo, quero o teu CD aí, Geraldo. Isso aconteceu ontem. O culpado foi esse rapaz que me parou do lado, ele viu que eu estava dirigindo. Aí parou do meu lado, eu estava com o CD na porta. Já tinha separado para hoje. Mas já tem videoclipe novo, né? Tem videoclipe. A gente pode rodar para eles? Passar um pouquinho agora? Esposa, meus filhos, alguns amigos. Você vai curtir agora aí. Deus acima de tudo. Uma composição do Anderson Freire. Que lindo. Uma música de trabalho, assim, começou, tudo começou a acontecer nesse CD. Através dessa música, clipe gravado, a gente começou a gravar em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães. Você vai gostar. Que bacana. Então, roda aí. Quantas vezes, meu senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades, me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava só. Pelo prazer de te adorar, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Pelo prazer de teus braços e viver tudo de novo. Não, 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 não. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim Vem, Senhor, assumir Aleluia! Que lindo, Geraldo, esse videoclipe! Você viu, né, gente? Vocês são chiques demais! O povo chique, gente! Eu sou feio, mas tenho uma família bonita, Deus é bom! Eu acompanho vocês nas redes sociais, Dô sempre like lá nas fotinhas dos seus filhos! Eu não mereço tanta graça! Estou amando o nosso bate-papo! Daqui a pouco eu vou conhecer o seu fã-clube! Olha, tudo mais é chique, gente! Nós somos um povo chique! O homem vem aqui e traz até o fã-clube para participar! Isso só acontece no programa Tudo Mais, aqui na Rede Boas Novas! Nós vamos para um rápido break! Já, já a gente volta! Não saia daí que a gente vai voltar com muito mais! Geraldo Guimarães para você! Fica aí que já, já a gente volta! Eu quero mais, mais alegria! Mais, mais boas novas! Mais, mais paz de Deus pra mim! Mais, mais paz de Deus! Mais, mais paz de Deus! Mais, mais paz de Deus! O que é isso?